A gente fala sobre esculturas, porque depois da escultura em homenagem aos oleiros ali na Segunda Lagoa, agora, gente, Três Lagoas vai ganhar mais 84 esculturas que representam a fauna de Mato Grosso do Sul. Quem passa pela Avenida Clodoaldo Garcia e Lagoa Maior já percebe a presença de novos moradores. Mas não estamos falando de gente, não, mas sim de animais, anta, jacaré e até onça pintada. Mas calma, gente, não é de verdade. São as novas esculturas que estão sendo instaladas em diversos pontos de Três Lagoas. Então, faz uns 10 dias que a gente começou a instalar, mas é intercalado, né? Então, instalou dois na Lagoa Maior e quatro, cinco na Clodoaldo Garcia. E agora a gente vai começar, assim, a instalar uma em uma vila, outra na outra vila, outra na outra rua diferenciada. O prefeito vai marcando, porque a correria com ele, ele manda e eu vou lá e instalo. Aqui no centro já tem várias, né? Tem várias aves, né? Então, a gente vai começar a ter a colocação certa, para saber, não, vamos colocar, não deixar amontoado ali três, quatro bichos, dublar bicho, não, né? Então, a gente vai planejar. Então, está sendo planejado através do Moraes e da Marta. E aí, a gente está instalando nos lugares que vai chamar atenção e que não tenha outros, né? Ao todo, são 84 esculturas que serão instaladas em Três Lagoas nesta nova etapa. Algumas já estão prontas, instaladas em alguns pontos da cidade. E as outras, o escultor terá o prazo de 40 dias para concluir a instalação. Então, vamos começar pelas antas, né? Antas, jacaré, tem uns dois jacarés na Lagoa, acho que vai mais uns dois na Lagoa, né? Para ficar mais bonito, onça, toda assim, outra vez foi só a ave, né? Agora, eu ia colocar umas 30 aves, mas não. Eu fiquei, como eu comecei a gostar dos bichos aqui, falei, acho que eu vou botar só uma meia dúzia de ave para tampar alguma fresta, né? E a maioria é anta, capivara, jacaré, tamanduá, entendeu? Capivara, tem bastante em Três Lagoas, mas vamos fazer mais uns, né? As esculturas são feitas pelo artista plástico Ivolim Ramos, que tem a ajuda de mais três colaboradores. Ele foi o responsável pela construção e instalação de várias esculturas de araras e peixes em Três Lagoas. E agora, está fazendo as esculturas dos animais. É nova nessa história para mim, né? Três Lagoas, hoje, como sempre vem falando, né? Tem uma roupa bonita, é lógico, tem indústria, né? A roupa bonita, Três Lagoas, escultura, escultura, o que que é? Um negócio bem feito e diversificado, né? Outra vez foi feito só aves e tal, né? Daí o guerreiro falou, vamos pensar nos bichos, nos animais, né? Daí vamos, anta, jacaré, capivara, esses animais aí que tem tudo a ver com mais, né? Em relação ao jacaré colocado na lagoa, mesmo sendo uma escultura, segue alvo de polêmica, já que algumas pessoas criticaram, pois alegam que as crianças vão se aproximar das esculturas e quando o de verdade aparecer na lagoa, podem se aproximar dele também. O escultor, no entanto, entende que as esculturas são importantes e que as pessoas precisam ter esta consciência. Tudo é uma educação na vida, né? As pessoas têm que saber o que é uma obra de arte, o que é um bicho de verdade. Porque eu vejo lá mães, mães já com a criança pequena, ensinando, passa a mão na casca-pivara que ataca e que morde, já aconteceu um acidente aí. Agora, a escultura, sim, não é para sentar, pisar em cima, é para lá, levar a criança, mostrar para ela. É uma educação, entendeu? Faz parte, a arte faz parte do brasileiro. O brasileiro tem que começar a saber que a arte já faz parte da vida dele. Não é só esnobar, né? Esnobar, tem pessoas que é o contra, mas o contra a gente já sabe que tem, né? O operador de máquinas, Roberto Gomes, nunca viu o jacaré de verdade, somente a escultura, e diz que dá para confundir. De verdade, não. Vi só aquela dali, que está aprontada ali, está ficando bacana aqui. Isso daqui, mas está ficando bacana. Dá para confundir com de verdade? Dá. Aquele dá, dá até para fazer medo, pessoal. Já filmou lá? Ah, os meninos tiraram umas fotos lá, eu ainda não. João Paulo Santos, também é operador de máquinas e aprovou a escultura do jacaré. O verdadeiro ele só conhecia por fotos. Já vi fotos, na verdade. Pessoalmente nunca vi não, mas vi a estatuazinha daquilo ali. É legal, é uma iniciativa bem legal da prefeitura fazer isso aí para a cidade. Quem não viu, chega a ver as estatuazinhas ali e acha que é de verdade, legal. O peixe chegou a assustar, achou que era de verdade? É, legal. O menino fez uma foto um dia desse de noite ali, um videozinho, e dava para a pessoa que era de verdade, tirando até uma brincadeira.